Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Eu estou aqui para conversar com vocês sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site www.museudapelada.com É um site, acabei de citar para vocês o endereço, que fala sobre a história do futebol, seja o futebol brasileiro, seja o futebol estrangeiro. É claro que falamos mais sobre a história do futebol brasileiro. Olha, lá no Museu da Pelada você encontra resenhas, você encontra entrevistas, você encontra textos, você encontra vídeos, você encontra confraternizações, você encontra um vasto material sobre a história do futebol brasileiro e do futebol internacional. Se você gosta de futebol, passa lá, vem conhecer nosso trabalho. Nós somos uma equipe de colaboradores muito bem conduzidos pelo nosso coordenador Sérgio Pugliese, que é um jornalista conceituado, um jornalista famoso, ganhador de dois prêmios S, um grande camarada, um cara muito legal. E também estamos no YouTube, você tem o Museu da Pelada no YouTube, você tem o Museu da Pelada no Facebook, com 150 mil adeptos, você tem o Museu da Pelada no Instagram. Vem conhecer o nosso trabalho. Bom, gente, completando, eu estou fazendo uma série desde 1978, que foi quando eu comecei a acompanhar futebol, falando sobre o maior jogador brasileiro de cada ano. E hoje eu vou falar sobre o maior jogador brasileiro do ano de 1985. 1985, quem foi campeão brasileiro foi o Curitiba. O melhor jogador do Curitiba era o Lela, que é pai do Alexandro, centroavante, pai do Richardson, que foi do São Paulo. O Lela era um bom jogador, muito bom jogador, mas, assim, não teria estofo para ser o melhor jogador do ano. Já o vice-campeão, que foi o Bangu, tinha o Marinho. Olha, o Marinho, em 1985, ele jogou uma barbaridade. Ele jogou uma barbaridade. Ele foi vice-campeão brasileiro, jogando muita, muita bola, gastando a bola. E depois ele foi vice-campeão carioca também, gastando a bola. O Bangu, que é o time do Marinho, na final contra o Curitiba do Brasileiro, foi muito infeliz, porque perdeu muitos gols. Teve um gol anulado, dado um impedimento, que não foi impedimento, então também foi garfado. E na final contra o Carioca, contra o Fluminense também, teve um pênalti a favor do Bangu no último minuto, que não foi dado. Ou seja, nas duas competições, o Bangu foi garfado. Então era para o Bangu ser campeão brasileiro em 1985 e ser campeão carioca em 1985. E o Marinho gastando a bola, jogando muito. Aliás, o Arturzinho também. Não, Arturzinho não. Arturzinho nessa época estava no Corinthians. Era o Mário que estava no Bangu. Arturzinho e o Mário jogavam em 1984 no Vasco. E aí o Arturzinho foi vendido para o Corinthians e o Mário voltou para o Bangu. O Mário estava jogando bem, estava jogando muito bem. Aliás, o Mário jogava muita bola. Mas o Marinho gastando a bola. E quem podia ser rival do Marinho aí, para ser o melhor jogador de 1985, podia ser o Careca, que o Careca estava fazendo coisas que até Deus duvida lá no São Paulo. O São Paulo foi campeão paulista, com o Careca jogando muito. Só que o Careca, mesmo jogando bastante no Brasileiro, o São Paulo não foi tão bem no Brasileiro. Já o Bangu foi bem no Brasileiro e foi bem no Carioca. Então, apesar do Careca estar gastando a bola também, eu acho que o craque de 1985 foi o Marinho. Inclusive o Marinho ganhou a bola de ouro da placar. Então, o melhor jogador do Brasil em 1985, ponta direita Marinho do Bangu. É isso, gente. E não esqueçam, lembrem-se, www.museudapelada.com Passa lá, vem conhecer nosso trabalho. Eu acho que vocês vão gostar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.